Salve galerinha, voltando aí com o detonado de Batman Arkham Aslan O intervalinho que eu fui ao banheiro, tomando uma água, lavar o rosto E eu tô voltando no caminho errado, não sei porquê, mas todos os erros foram feitos para ser cometidos Ah, eu até fui na cozinha pegar aquele café gostoso com leite E aqui parece que vai rolar, vai rolar uma zona aqui Vai me mandar uma amostra de quê? Ah, eu tô voltando Ah, eu tô voltando Ah, eu tô voltando Quero fazer ele bater aqui Caralho, 19 hit Mano, se for Se for o lance de bater rápido Tem que ser hit ali, ó Troféu, maroto galáctico demais, pô Mais um 20 combo com tranquilidade Mamma mia Mamma mia, meu jeito Mamma mia Vinte e dois troféus seguidos assim, mano Hum, que delícia Caralho, o cara bate no chão Hum, que delícia Caralho, caralho, o cara bate no chão Caralho, o cara bateu até os amigos Caralho, o cara bateu até os amigos Sai daí do canto, caralho Hum, um jogo de água Caralho, 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 caralho Sai Sai Caralho, 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 caralho Vamos lá. Tchau otário, maluco? Os caras deu trabalho para a gente, vi. Não é? Não faça a mínima ideia para onde tem que ir, por um aberto um salão apenas, é por um aberto só um salão apenas, pela lógica era para sair aqui. O Verónico Sónico, sai para quê? Caralho! Vamos ver. Vamos ver. Ah, sim! Eu sabia que tinha que cruzar aquilo lá. Muito bom. Acho que o combo... Hum, eu não vi aqui. Não tinha visto aqui não. Agora tem mais chance. Ah, tá. A gente vai aprendendo a jogar, né, galera. Não existe no jogo que a gente vai saber tudo. A gente vai sempre aprender alguma coisa nova. Eu queria saber por que que tem isso aqui. Tem que quebrar um vidro se tem algum motivo. Um contrapeso. Eu fiz sem querer, galera. Eu nem sabia que era para fazer aquilo ali. Sinceridade. Não sabia que era para ser feito aquilo. Fiz sem querer. Só para curiosidade. Porque eu vi para partir ali. Está vendo? A gente vai descobrindo. É o que eu falei com o outro dia. Outro dia eu estava jogando ao vivo, né. Eu não estou jogando ao vivo porque eu estou com problemas na minha internet. Então eu estou tendo que postar. Eu estou postando os vídeos de acordo com como eu posso. Pronto. Vamos deixar resumido assim. Aí eu estava jogando. Eu estava morrendo no jogo. Eu não lembro qual foi o jogo. Aí eu teve um... Eu não sei se é escrito. Porque eu acho que escrito vai falar uma asneira dessa, né. Pô, está tomando sufoco. Está morrendo. Ué. O jogo... Quer dizer que se eu morrer no jogo eu tenho que quebrar o meu CD? Eu não estou entendendo. Como é que funciona? Eu compro um jogo lá para 150$. Pau. Beleza. Tem muito jogo aqui que eu comprei no lançamento. Apesar de não ter jogado ele no lançamento eu comprei. Por exemplo, Metal Gear Collect eu comprei ele tem mais de dois anos e eu não joguei até agora. Metal Gear Collect. Mais de dois anos que eu estou falando é muito tempo. Mas eu vou trazer para o canal. Que hora? Certo. Eidra se está volvendo mais forte. Tengo que detenê-la agora. Creo que siguen los jardines. Donde la de Haskell. Pero ahora los tendrá bajo su control. Caerá-se en su trampa. Eso se cree ella. Bem, nós acabamos de sair lá de dentro. Só acabei de resumir aqui para poder finalizar o vídeo, galera. Finalizar porque eu vou continuar jogando, né. O que acontece? Aí o cara fala assim. Ah, está morrendo. Está tomando sufoco. Mano, como assim? Não posso morrer, mano? Quer dizer que se eu... Ah, entendi. Eu tenho que jogar no Very Easy, né. Igual alguns que jogam no Very Easy para nunca morrer, né. Porque se eu jogar no normal, eu morro poucas vezes. Se eu jogar no Very Easy, eu não morro nunca. Entendeu? A ideia dos caras. Você não pode morrer no jogo. Quer dizer, eu não batmo bem várias vezes. Mas... Eu não sei. Dá para ver aqui? A porcentagem que eu estou? Eu não sei se está. Desafios. Deve ser aqui. Não sei se aparece a porcentagem do jogo. O que é... Total completado. Ah, desbloque. É uma recompensa. Ganho até uma recompensa. Não sei quanto é que eu tô aqui no jogo, velho, deixa eu ver onde eu jogo, ah, sei lá, sei lá, não sei, certo. Aí, se eu morrer, eu tenho que ir pra onde mesmo? Ah, tá, lá pro outro lado, nossa, tem que ir lá pro outro lado, lá pra jardim botando de novo, acho que tem que falar com a hidra venosa, era venosa, sei lá. Então, aí se eu morrer eu tenho que parar de jogar, porque se você olhar minha playlist do canal aí, eu já joguei tanto, já joguei tanto, mas vou falar pra vocês, irmão, já tem tantos jogos zerados aí que eu nem sei dizer quantos jogos tem zerado, e eu já morri várias vezes, mas jogos estão fechados, o que vale não é, o importante não é que o cara vai morrer, entendeu, que o cara vai vencer sem morrer. Agora, se eu botar no very easy igual o negro que faz análise isso aí, aí eu vou correndo no very easy, aí é mole, né. Mole não, fica até chato, porque jogar no very easy deve ser um corre, mano. Tá entendendo? Eu prefiro muito mais jogar no modo normal, se for um jogo que eu conheça bem, eu prefiro jogar até no modo hard, cara. Como esse jogo que eu tô jogando pela primeira vez, não sei como matar os caras. Como... Como solucionar os desafios, eu tô jogando no modo normal, cara. Entendeu? Mas, depois de eu zerar, se quisesse um desafio a mais, eu jogava na bunda. Toma. Jogava no modo hard, por que não? Galera, eu vou fechando por aqui, espero que vocês tenham gostado e entendido do que eu falei. Não tem nada a ver o cara ficar morrendo, morrer faz parte do jogo, porra. Ou você, ou tem alguma questão de ética, porque se for questão de ética, o negro tem que zerar, então todos os vídeos de análise que tem no YouTube tem que ser jogo zerado. Pelo menos os jogos que eu zerei, que eu falo que é bom ou ruim, tá zerado aqui na playlist, né, mano? Então, eu posso falar, porque eu joguei, tenho a experiência do jogo, posso dar meu ponto positivo e ponto negativo, porque, claro, que é a minha opinião, né? É a minha experiência. E todos os jogos que eu jogo aqui, é sempre no modo normal. Do normal pra o hard, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, nos vemos por aí. Não vemos não, vou assistir aqui, tá? Então deixa aquele like, tamo junto. Valeu!